Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aqui no comentário. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma análise muito importante sobre o 14º. Eu vou mostrar pra você que o jogo do poder mudou. Hoje, não é Bolsonaro, não é Paulo Guedes quem tem a mão no cofre da União. Quem tem o poder de pagar o 14º pra vocês. Uma coisa eu já expliquei pra vocês e já mostrei muito bem. O jogo da política é um jogo de xadrez que somente quem sabe movimentar as peças consegue benefícios, consegue aprovar projetos de lei. Isso é fato. E se a gente chegou até aqui com o 14º salário, mudamos os valores, mudamos data, mas dessa forma, nós aprovamos na Comissão de Seguridade Social e Família e principalmente na Comissão de Finanças e Tributação. A comissão mais difícil do Congresso. E nós conseguimos aprovar. Mas isso foi fruto de estratégia. Nós temos estratégia política. E é através dessa estratégia que nós conseguimos chegar até aqui. É através dessa estratégia que nós conseguimos no ano passado a margem dos consignados. É através dessa estratégia política que nós conseguimos fazer uma boa análise e fazer com que pautas importantes aos aposentados passassem ou pautas negativas aos aposentados fossem retiradas. É simples assim. Só que agora eu vou trazer pra vocês uma importante definição sobre a nossa batalha. Mudou tudo. A política é um jogo que não tem consistência. Ela tem alternância o tempo todo. A política funciona da seguinte maneira. No mesmo momento que alguém está lá no poder, de repente ele se torna um nada. E às vezes alguém que sempre foi um nada se torna o todo poderoso. E se você não estiver antenado nisso, se você não entender essa jogada política, essa força política, você não consegue nada. Vamos analisar algumas situações. Vou trazer pra vocês aqui o seguinte. Olha essa matéria do Correio Brasiliense. O Centrão, exatamente, o Centrão é quem decidirá sobre reajuste de servidores públicos. Presta atenção comigo. Presta atenção. O Bolsonaro concedeu reajuste à Polícia Federal. Somente à Polícia Federal. Alguns dizem que é devido ao fato tanto dele quanto de seus filhos forem investigados, serem investigados pela Polícia Federal. Isso causou uma indignação muito grande às demais classes de servidores, que estão fazendo mobilização. Vamos lá. Ó, em mobilização, por aumento, funcionários públicos atacam Bolsonaro e Guedes. Mais a definição caberá ao grupo de sustentação do governo. E o grupo de sustentação do governo hoje é o Centrão. Presta atenção. Os sindicatos dos servidores são alinhados, são eficazes e trabalham muito pelos servidores. Estão organizando essa manifestação e eles estão atacando Guedes e Bolsonaro porque sabem que hoje não é Guedes e Bolsonaro os responsáveis pela chave do cofre. Eles têm a estratégia política que falta aos sindicatos dos aposentados. Isso é fato. E que eu trago para vocês agora. A partir do momento que eles atacam Guedes e Bolsonaro, o Centrão, que hoje é quem tem a chave do cofre, analisa essa situação e diz, se não cumprirmos as metas e pedidos que eles querem, Bolsonaro estará fora, Guedes eles querem fora, mas o Centrão entende, o próximo da lista somos nós. Eles sabem com quem estão falando. Esse é o primeiro ponto. E nós temos que agir assim também. Nós temos que fazer isso também. Por isso que nós temos que chamar a atenção para quem tem a chave do cofre. Esquece Paulo Guedes. Paulo Guedes se tornou um fantoche dentro do governo hoje. Não é Paulo Guedes que decide mais as pautas públicas. Paulo Guedes já foi o todo poderoso. Ou você não percebe que hoje nem nos noticiários você ouve falar de Paulo Guedes. Paulo Guedes se tornou um fantoche dentro do governo. E eu estou falando aqui com clareza para você. Dentro da melhor análise política que você pode ter. Então vem, continua comigo. Olha quem hoje é o grande poderoso do governo. Ciro Nogueira vira o todo poderoso ao receber de Bolsonaro a chave do cofre da União. Desde que chegou pela primeira vez na Câmara dos Deputados em 1995. Foi com esse estilo que ele serve na base dos governos do PSDB, do PT, do MDB. Mas nunca com tantos poderes como agora. Ao lado de Bolsonaro. Prestaram atenção quem é o nosso alvo hoje? Em quem devemos cobrar? E não me venha com críticas. Ah, o Sandro está se aliando ao Centrão. Não. O meu ponto, o meu foco é o aposentado. Se quem tem a chave do cofre é o Ciro Nogueira, é dele que nós vamos dialogar. É com ele que nós vamos dialogar. Então prestem atenção que tem mais coisa que eu trago para você. Se você tem inteligência para prestar atenção aqui e entender o que eu estou falando, você vai ver que a nossa luta é justa. E o que eu estou falando para você tem toda a coerência. Vem comigo. Revista Veja. Como Ciro Nogueira reage quando é chamado de primeiro ministro. Ciro Nogueira era senador. Foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Mas recebeu poderes para mandar no orçamento de todo o governo. Hoje quem manda no Brasil, quem manda no orçamento do governo, quem decide verbas que vão para a reeleição ou não, chama-se Ciro Nogueira. Não é Ciro Gomes, tá gente? É Ciro Nogueira. Figura pouco conhecida, mas que agora você vai conhecer mais. Vem comigo. Tem mais matéria aqui. Bora lá. Ciro Nogueira tem lista de parlamentares que votam a favor de pautas do governo. Segundo informações de bastidores, Ciro Nogueira pediu a assessoria, assessores, a lista de parlamentares que votaram a favor de pautas do governo no Congresso. Então ele tem um controle, tanto do legislativo, hoje, quanto do executivo. Mas como assim controle? Não é o Lira? Lembrem-se, Lira faz parte do Centrão. O chefe e cacique do Centrão é Ciro Nogueira. Quem libera hoje as emendas? Quem libera hoje e diz, vota a favor, diz que você terá emendas? É Ciro Nogueira. Não é mais Bolsonaro, não é mais Guedes. É Ciro Nogueira. E, para concluir, eu trago para vocês. Eu já trouxe orientação para vocês. Eu já falei com vocês que, se nós não cobrarmos, se nós não mobilizarmos e fizermos nossa parte, não vai ser ninguém que vai fazer por você. Não vai ser os canais do YouTube que nos atacam. Não vai ser os deputados e senadores que estão todos de férias. Ou são vocês, ou ninguém vai fazer por vocês. É simples assim. Ninguém está lá porque é bonzinho, não. Estão lá porque estão exercendo os cargos dele. Mas vocês é que estão lutando por um Brasil melhor. Estão lutando por dignidade, reconhecimento da classe dos aposentados. E esse é o Mano Eleitoral e está com vocês. Presta atenção. Esse é o Facebook do Ciro Nogueira. Olha o que eu estou orientando vocês a fazer. Ciro Nogueira posta todo dia no seu Facebook, no Instagram, no Twitter. E está aqui. Aproveitando o horário de almoço para receber o querido prefeito de Porto do Bacelar, que é o prefeito, que visitou o meu gabinete, acompanhado o ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios. Entendam. Entendam. Ciro Nogueira, mesmo durante o período em que todos estão de recesso, ele está trabalhando. Ele está lá. Então é a hora da gente cobrar, da gente entrar em contato e da gente dialogar com ele. E agora eu quero trazer os parabéns. A Suelena colocou aqui. Senador Ciro Nogueira. Aprove o 14º e adianta o 13º, pois o governo federal aprovou 5 bilhões para o fundo eleitoral. Portanto, dinheiro tem. Não aceitamos desculpas. As eleições estão aí. Estão próximas. Vamos lembrar nas urmas, conforme o resultado. Vanderleia já esteve aqui. Senador. Pedimos encarecidamente que ajude nós, aposentados e pensionistas, a conseguirmos o 14º salário. Até hoje não conseguimos ajuda nenhuma do governo. Estamos com a corda no pescoço. Fome não espera. Edna Borini. Senador Ciro Nogueira. Aprove o 14º e adianta o 13º, pois o governo federal aprovou 5 bilhões para o fundo eleitoral. A Tânia. Senador Ciro Nogueira. Aprove o 14º. A Miriam. Senador Ciro Nogueira. Aprove o 14º. Ó, vamos lá. Edna Souza. Senhor Ciro, nós precisamos do 14º. Vamos lá. Ó. Kismara Pereira. Nos ajude a conseguirmos o 14º. E assim por diante. E assim vai. Ou vocês fazem isso e ganham força e mostram ser uma sociedade organizada, uma entidade organizada, ou não conseguiremos. Reitero, os sindicatos, as federações, são cruciais para ter força e diálogo com o governo. Infelizmente, nós não temos ajuda. Os sindicatos dos aposentados não estão nos ajudando. Isso aqui deveria ser uma ação conjunta, mobilização, marketing, folders, panfletos. Tudo isso é possível. Só que, infelizmente, não temos ajuda. Mas a orientação, pelo menos a orientação, é o que me cabe trazer a vocês. Tá bom? Se você gosta do meu trabalho, coloca aí que o meu trabalho te representa. Esse é o meu papel aqui. Fazer análise jurídica e te mostrar qual a nossa próxima estratégia. Combinado? Beijo no coração e até o próximo vídeo.